Agora eu vou falar de duas coisas que eu sempre fui apaixonada, Vale Sul Shopping e Castelo Rá-Tim-Bum. E o Vale Sul traz a exposição aí de 25 anos do consagrado Castelo Rá-Tim-Bum. E você pode visitar os famosos cenários e personagens do seriado, como por exemplo, a entrada do castelo com o porteiro, pra você dizer a senha, o hall com a árvore da cobra celeste e até o quarto do Nino. Você vai ver de pertinho os detalhes dos figurinos originais, as curiosidades sobre a produção e detalhe. A exposição Castelo Rá-Tim-Bum ficará no Vale Sul Shopping até o dia 4 de agosto. Os ingressos custam R$ 20,00 de terça a sexta e R$ 24,00 aos finais de semana. Crianças até 2 anos e 11 meses têm entrada gratuita. E crianças de 3 a 12 anos pagam meia entrada, apresentando aí o documento com foto muito simples. Os ingressos são vendidos na própria bilheteria ou no site exposiçãocasteloratimbum.com.br. É muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar. É o Castelo Rá-Tim-Bum no Vale Sul Shopping. 25 anos de magia e nostalgia. Vamos voltar a falar de futebol porque amanhã acontece a terceira rodada da Copa Band de Futebol Master. Antônio Carmo, saia do banquinho. Vem pra cá, aquecimento. Entra em campo, Antônio Carmo, aqui com a gente. Seguinte, terceira rodada, vamos colocar na tela. Terceira rodada do grupo do Litoral e a primeira rodada do grupo do Vale do Paraíba. Olha aqui. Arte feita pelo Chaga Júnior. Olha que bacana. São José Esporte Clube Master contra o Vila São José. Andressa, é só craque aqui. É Renato Santiago de um lado, é Gilcinho do outro. Que isso! É, 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 é só gente boa que vai jogar. Lá na Arena Interval, amanhã, 3 da tarde. Jogo também do Vale do Paraíba. O íntegra e Liguaçu de Caçapava pegando o São Lourenço Lava Jato. Lá da cidade de Cruzeiro, os dois se enfrentando no estado de Satira de Oliveira, amanhã, 3 da tarde. Lá no Litoral, o Real Família pega o Caraguá, o confronto de Caraguá, no campo do Fortaleza, 3 horas da tarde. E pra fechar, um jogo às 6 da tarde. Tem jogo algum, iluminação. 18 horas, Antônio Carmo. Clássico de Ubatuba, o Itaguá enfrenta o R9 de Ubatuba, 18 horas. Amanhã, esses quatro jogos aí. Boa sorte pra todo mundo e mais do que isso, hein? Juízo, vamos fazer a coisa direitinha. Sorcilas, vamos torcer em grande estilo e um bom jogo pra todos esses. Um abraço pra todo mundo. Pessoal do Litoral nos assistindo aí. Pessoal de São José e Salbaté também. Bacana. Vambora, Antônio Carmo. Vambora, olha, gente, tamo de olho, Juízo, fim de semana, hein? Não vamos jogar, a gente pode se divertir, né? Tchau. Tchau.